Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Olha que graça que nós iremos fazer hoje. Essas lindas flores em EVA, muito fofas, né? Ideal para você fazer apliques, para cartazes, trabalhos. Olha que lindo pessoal, super fácil de fazer. Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha e ao final do vídeo, deixa lá nos comentários o que você achou. Espero que vocês gostem e vamos começar. Para preparar a flor, já estou aqui com um pedaço de EVA, está com 35 cm de comprimento e fiz marcações de 1 cm. Então eu vou abrir aqui essas marcações que eu fiz para ficar com três tirinhas. Deixa aqui o pedacinho aqui, não vou soltar tudo. E agora eu vou fazer aqui uma trança. Colocar a tesoura aqui, só para ficar firme. Vou começar a trançar esse EVA. Daí cheguei aqui no final, eu vou só colar, para não fugir, né? Vou acertar aqui arredondando, só para não ficar com ponta. Vou aqui tirar essas pontas também. Daí agora é bem simples, vou passar aqui um pouquinho de cola e vou enrolar. Ó, daí eu vou enrolando, formei o miolinho, tá vendo? Ó, eu vou descendo um pouquinho aqui, ó, para ficar abertinho, ó. Tá vendo aqui que tem uma diferença? Deixa eu tirar a tesoura. Tem uma diferença aqui do miolinho? Vou descendo, passar um pouquinho de cola aqui. Então é bem simples, pessoal. Fica linda, 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 linda. Essa flor fica uma rosa maravilhosa. Pronto, agora vou passar um pouquinho de cola aqui, para fecharmos. Gente, olha que lindo botão de rosa. Maravilhoso, né? Aí aqui, nós vamos fazer aqui uma folhinha, bem simples. Vou cortar aqui com a tesourinha de picotar. E olha que maravilha. Então, pessoal, olha que linda, que maravilhosa que ficou a nossa flor, a nossa rosa. Ideal aí, né? Para você fazer um painel, para você colocar em algum trabalho. Olha que bela. Gente, muito fofa. Olha a amarelinha. Uma linda rosa, né? Olha que bacana. Bom, eu gostei muito das nossas dicas de hoje. Espero também que você tenha gostado. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.